Já deu certo, Deus abençoou, Este projeto tem o dedo do Senhor Já deu certo, Deus abençoou, A tua vitória foi Deus que te mandou Já deu certo! Profetiza ele! Já deu certo! Graças a Deus! Já deu certo, Deus abençoou, Este projeto tem o dedo do Senhor Já deu certo, Deus abençoou, A tua vitória foi Deus que consagrou Só você sabe o quanto ajoelhou, Pedindo a Deus pra atender o seu clamor Notícias em claro, mas só foi bem do Senhor, Caiu por terra, a tempestade já passou Já deu certo, Deus abençoou, Este projeto tem o dedo do Senhor Já deu certo, Deus abençoou, A tua vitória foi Deus que te mandou Já deu certo, Deus abençoou, A tua vitória foi Deus que te mandou A tua vitória foi Deus que mandou, A tua vitória foi Deus que mandou, Profetiza, já deu certo, você sabe o que te mandou, Tu as правida foi Deus que Deus abençoou, este projeto tem o dedo do Senhor, Já deu certo! Deus abençoou, A tua vitória foi Deus que te mandou, Profetiza, já deu certo! Palminhos CDs O Homem da Mídia